Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar a nossa gravação falando sobre os cordados. A Terra no contexto da evolução dos vertebrados. Como já comentado em outros capítulos, grandes mudanças ocorreram na Terra, desde a origem dos vertebrados, no paleozóico inferior, há mais ou menos 500 milhões de anos, afetando indiretamente a evolução desse organismo. Movimentos de massa têm sido acontecimentos característicos na história da Terra, e um padrão simples é encontrado durante a evolução dos vertebrados. Fragmentação, qual é a essência? Fragmentação, uma boa compreensão da sequência de alterações nas posições dos continentes, e como no significado dessas mudanças em termos de clima e intercâmbio de formas. É de uma suma importância para o entendimento da história evolutiva dos vertebrados. Aqui apresentamos, de forma bastante simplificada, algumas das alterações na posição dos continentes. Mas recomendamos para aqueles que desejarem saber um pouco mais, a respeito do assunto, a leitura de livros especializados em áreas de geologia e evolução, que tratam de forma completa sobre ação. Há pouco mais de 300 milhões de anos, houve a formação do continente Pangeia, Onde a grande massa de terra e a transição de todos os continentes, foi nesse período que os primeiros vertebrados terrestres se originaram. Essa é a única grande massa continental que persistiu e derivou para o norte, começando a fragmentar a mais ou menos 150 milhões de anos. A separação ocorreu em dois estados. O primeiro dividiu-se em Laurásia, ao norte de Anguana, ao sul, e então em série de unidades, que derivaram e tornaram-se os atuais continentes que conhecemos. O período devoriano é caracterizado por uma grande diversificação de sol e flórdia. Entre os invertebrados marinhos, os braquiópodes se multiplicaram, os moluscos evoluíram e surgiram certos cefalópodes, o gestivo. Tornaram-se abundantemente corais similares, enquanto muitos tipos de peixes primitivos apareceram e proliferaram em abundante, estando presente também os colêmbolos e ácaros. Não existiam os insetos voadores ou herbívoros. Uma substancial universidade de plantas invertebradas de ambientes terrestres também estava presente no devoniano. Dessa forma, o palco para receber primeiros vertebrados terrestres de trápoles no devoniano superior já está estabelecido. A vegetação modesta do início do período desenvolveu-se gradativamente e apareceu no devoniano médio, nas primeiras florestas. A flora do período foi, no entanto, relativamente pobre em comparação ao carbonismo. As primeiras plantas pertenciam a grupos primitivos, tais como os da cavalinha, rugos e setos. Quais eram os sinamorfos que definem o tetrápodo? Como eu já havia dito, a palavra tetrápodo significa, do grego, tetrápodo. Quatro, de todos os pés, representantes da superclasse tetrápoda, são caracterizados pela presença de apêndices, pares, peitorais e fidelos, distintos e modificados em membros e pernas e arras. Em geral, especializados para o ambiente terrestre, mas é possível encontrar algumas adaptações do meio aquático. São as orcas, os golfinhos, os sirenios, os peixe-boi, alguns carnívoros, livros, focas, leões, os aranhos, tartarugas, marinhas e tudo. A porção próxima pêndice apresenta nosso único úmero, o fêmur, e dois ossos de porção de estral rádio, a una, a síbula, podendo haver a fusão desses últimos. Uma forma, algumas formas, é gênero. A cintura peitoral não se liga ao plano, como observados os leitos. Tetrápodes, origem e evolução. O Tiktaalik hosai elpistotelidio, descrito recentemente, é considerado um elo entre os peixes vertebrados terrestres. Vários espécies têm sido encontrados em sedimentos que datam do final do defunílio, na ilha de Elmeri, em Naguti, no arco do Canadá. O corpo desses animais eram achatados do orfos eventualmente, semelhante ao observado aos atuais crocodilianos, e os crânios chegavam a 20 centímetros de comprimento. O corpo era coberto de escamas ósseas rômbicas, e as nadadeiras peitorais já eram próximas a um membro anterior tetrápoda. A nadadeira apresentava um esqueleto interno robusto, porém, com aspecto franjado em raios no lugar do dígito. A forma de esqueleto de nadadeira e cintura peitoral é intermediária entre os peixes osteolepiformes. E os tetrápodos que sugerem que Panderectis estava começando a andar, mas talvez em águas rasas, em vez da terra. O Panderectis viveu aproximadamente 385 milhões de anos, o final do Devoniano Médio, mas os tetrápodes mais famosos, o Acantostega e o Ectostega, estiveram presentes há 365 milhões de anos, correspondendo ao final do período Devoniano. Os fragmentos de Titalique e Rosai datam de 376 milhões de anos, estreitando o período entre essas formas quase 10 milhões de anos. Em alguns aspectos, Titalique e Panderectis são considerados peixes relativamente simples. Eles possuem nadadeiras peóricas. Pequenas e seus apêndices e pares são providos de raios em arcos branqueais bem desenvolvidos, sugerindo que esses animais permaneciam a maior parte do tempo na água. Por outro lado, o Titalique é considerado o mais próximo dos tetrápodes. Do que Panderectis, a cobertura óssea das brancas desapareceu em Titalique e Rosai, e no crânio é possível verificar, no novo focinho, essas mudanças. Estão provavelmente relacionados com a respiração e alimentação, que estão ligados em peixes, uma vez que os movimentos utilizados para a ventilação branqueal também podem ser usados para sugar alimentos na boca. O maior comprimento do focinho sugere uma mudança da função para outros métodos de compreensão, de apreensão de presas, enquanto que a perda de ossos que cobriam as brancas está provavelmente relacionada à redução do fluxo de água através das câmaras branqueais. As costelas também parecem ser maiores em Titalique, o que pode parecer de uma forma capacidade de suporte ao corpo fora d'água. Dois aspectos da anatomia do Titalique dizem respeito à origem de novas estruturas dos tetrápodes, as orelhas e os membros. A orelha média dos tetrápodes é uma estrutura derivada do espiráculo de peixe e do osso biomandibular. O Anderites possui o espiráculo largado, interpretado como entradas do ar ou de água. Em biomandibular encurtado, o Titalique mostra condições quase idênticas, mas um espiráculo relativamente mais estreito, indicando que essa morfologia também é genuinamente de transição. A naradeira peitoral do Titalique possuía adaptações para flexionar-la suavemente para cima, exatamente como seria a naradeira se estivesse sendo usada para sustentar o animal sobre o substrato. Com certeza, as formas corporais dos elpis, dos tergídeos, como o Titalique e o Anderites, representam passos concretos no caminho da água para a terra. Os tetrápodos do Devoniano. Como já relatado, os primeiros tetrápodos são representados por formas que ocorreram no final do Devoniano, entre os quais conhecidos estão Acanto Ostega e Ictiostega. Porém, algumas características de outros tetrápodes deste período também são abordadas no capítulo. Ictiostega. Acanto Ostega são formas tradicionais dos tetrápodos que começaram a andar na terra. Características dos primeiros tetrápodes. indicavam que os mesmos foram mais aquáticos do que terrestres. A principal particularidade que a remete a uma condição é a presença de uma reentrância na superfície mental dos ossos ceratobranquiais, dos primeiros tetrápodos, que constituem em ossos parte do aparato branquiano, que sustenta as branquias. Esta reentrância acomoda uma artéria responsável por levar o sangue às branquias dos peixes. Dessa forma, a presença de uma estrutura similar em Acanto Ostega e Ictiostega é um bom indício de que os tetrápodos apresentavam branquias internas, semelhantes àquelas dos ancestrais piscianos. Outro indicativo das branquias internas é a presença de uma lâmina pós-branquial na margem cranial do eleito, que, se você se recorda da aula sobre o sistema esquelético de anatomia comparada, forma parte da cintura escapular nos peixes. Esta estrutura sustenta a parede caudal da câmara operacular. Assim, os primeiros tetrápodes foram provavelmente animais capazes de respiração aquática similar aos peixes, mas que, ao mesmo tempo, tinham também pulmões como seus ancestrais, os peixes pulmonar. Outra característica inesperada para os representantes dos tetrápodes do período devoniano foi a polidactilia, membros com mais de cinco dígitos. Não sei se você já prestou atenção, mas grande parte dos tetrápodes viventes possuem membros pentadáctilos, onde são essa considerada derivada não mais ancestral, como no passado. Nas formas do devoniano, tem-se informado que a canta ostega possuía oito dedos e seus membros caminhais de caudal e te ostega sete dígitos e seu membro posterior, o membro anterior não é conhecido, o turquipétulo, turlepétulo, com seis dedos. Essa característica acaba por gerar confusões no que diz respeito às supostas homologias entre ossos das usadeiras dos sarcopterigios e das mãos dos teus tetrápodes. Porém, estes dados colaboram com as predições vascadas em estudos embrionários direcionadas ao desenvolvimento dos ossos dos membros. Mas você deve estar com aquela cura atrás da lei. Vimos que os primeiros tetrápodes foram animais com membros desenvolvidos e com outras características que levam a crer que eram capazes de locomoção em terra, mas que, ao mesmo tempo, retiveram brancas que funcionaram apenas na água. Como esses animais evoluíram então na água, devemos partir do princípio de que as características dos tetrápodes não evoluíram, porque algum dia seria útil para animais que vivessem na terra. Não existe pré-adaptações. Pelo contrário, essas características evoluíram porque eram vantajosas para os animais que ainda estavam vivendo na água. Os peixes conhecidos como elpis terogídeos atingiam até um metro de comprimento. Possuíam corpos relativamente pesados, focinhos longos com dedos grandes. Eles possivelmente respiravam oxigênio atmosférico, nadando até a superfície para inalar o ar, ou se apoiando sobre suas nadadeiras peitorais em águas rasas, elevando suas cabeças até a superfície. A nadadeira lobada, nesse caso, deve ter sido útil para um andar lento e cuidadoso em regiões de vegetação densa. No fundo das vaguas ou outros corpos d'água, semelhante ao que os peixes-sacos fazem hoje. As nadadeiras peitorais dos peixes-sacos são muito parecidas com os membros tetrápodes, sendo utilizadas para andar sobre os substratos. Uma análise da locomoção deste animais, revelou eles que se movimentavam em modo semelhantemente aos tetrápodes, ao andar a um galope lento. Mas por que viver num ambiente terrestre? Que tipo de vantagem os experimentos tetrápodes seriam para deixar a água e assumir em uma vida terrestre? A teoria clássica da evolução dos tetrápodes sugere que, durante o demoniano, foram comuns secas saviolães. Dessa forma, peixes presos em poças rasas durante as estações secas estavam condenados, a não ser que a próxima estação chuvosa começasse antes que a poça estivesse completamente seca. Como já relatado, algumas espécies de peixes pulmonados lidam com situações semelhantes. Estivando-se na lâmina, a terra é em torno da chuva. É possível que alguns sarcopterigios conseguissem, por meio de adaptações de suas nadadeiras, rastejar de poços secos, passando pela terra, a chegar a locais ainda com água. Uma pergunta sujeira então daí. Será que esse tipo de comportamento há 4 milhões de anos poderia gerar uma viagem que apresentasse um aumento de habilidade à superfície? Mas ainda se um peixe fosse capaz de se mover a um local seco para outro com água, não seria mais fácil continuar como um peixe? Com certeza, aqueles elementos há um presente neste período, que conduzirem a evolução para uma forma terrestre. Tiridos de várias espécies de anfíbios e jovens peixes, costumam agregar em água rasas a forma escapar da tensão de grandes peixes predadores, a quais são mais restritos a águas profundas. Pode ser que Juveride, Acatostega e Eichostega se comportassem também desta forma, no Devoniano, buscando escapar dos predadores. Alternativamente, os primeiros tetrápodes deveriam ser algum tipo de comportamento dispersivo, semelhante a muitos vertebrados atuais. Tem saído do seu local de nascimento para colonizar habitats adultos disponíveis. Os primeiros tetrápodes eram animais relativamente grandes dessa forma. O menor tamanho do corpo do jovem poderia simplificar muitas dificuldades de sustentação de locomoção e respiração na transição de um habitat aquático para um terrestre. Essas adaptações comportamentais e morfologia da vida da Terra podem ser observadas em várias espécies de peixes atumais. Os peixes-gatos andaridos, os peixes-gatos andaridos, a quais executam ostensíveis excursões em terra, podendo, inclusive, escalar árvores e capturar alimentos na terra. Várias mudanças atômicas observadas em transição entre peixes e tetrápodes podem ser consideradas adaptativas da mesa em habitat de água rasa. Entre elas, temos os membros com os dedos, que podem ser úteis para navegar entre a vegetação do fundo, o desenvolvimento dos tornozeiros e punhos, que podem aumentar a habilidade da manipulação e articulação da cintura pélvica. A coluna vertebral pode dar suporte à captura de alimentos sobre a água, desenvolvimento de um pescoço distinto, com perda de ossos operculares e uma articulação especializada entre o crânio e a coluna vertebral. Pode estar relacionada ao levantamento. O focinho fora d'água para respirar o ar é o focinho mais longo, é achatado. Poderia ser usado aqui, semelhante ao que é visto segundo alguns peixes atuais que tornam ao ar à superfície. Resumidamente, é provável que as pressões geradas por competidores e predadores no ambiente aquático possam ter contribuído para a saída desses animais d'água para a terra. Se você se recorda, o período evoniano reconhecido também como a idade dos peixes, visto a grande diversidade destes animais nesta época, ao contrário do ambiente aquático e terrestre. Estava vago e tinha muito a ser explorado. Não existiam vertebrados terrestres que pudessem convertir por recursos, ou mesmo predadores especializados nesse grupo, que acabavam de chegar à terra. Uma enormidade de inícios vagos que estavam presentes, prontinhos para serem ocupados pelos primeiros tetrápolis. Os tetrápolis demonianos tinham entre 0,5 a 1,2 metros de comprimento e apresentavam formas bastante variadas, e que vem demonstrar a diversificação dos nichos ocupados, em período relativamente curto, cerca de 7 milhões de anos após sua aparição. O Tulepeton e o Hines Pertum aparece ter sido mais terrestre do que a Cantoostega e o Ictostega. Lembrando que, independente de seres dos caítas terrestres de Ictostega, tem uma região na orelha que parece indicar especializações para audição subaquática, análoga àquela visto em certos peixes teleósticos. Os pés do Ictostega lembram mais nadadeiras que uma foca, do que encontrada nos peixes em contraste. Os membros do Ictostega são menos especializados, talvez Ictostega represente um animal uma linhagem mais terrestre, que era secundariamente especializada para um modo de vida mais aquático. O início do carbonífero, tetrápoles se dividiram em duas linhagens distintas. Os batracomorfos, incluindo o TEM, não responde ele, maior mais dourador do grupo de tetrápoles da minhota primitiva e extinto. Os reptilomorfos, a linhagem que contém uma ampla gama de animais amniotas e amniotas. A primeira linhagem de origem após anfíbios, nisamfibia, e já a segunda aos amniotas viventes, répteis, aves e amniotas. Conclusão, diante do expulso até aqui, podemos fazer com que depois de estabelecido as condições mínimas, as temperaturas mais amenas, nível de oxigênio mais alto do que o CO2, o mais baixo alimentar abundantemente, para que vertebrado chegasse a um ambiente terrestre. Pressões geradas por competidores e predadores, provavelmente foram a força propulsora para estes animais deixassem o ambiente aquático. Como ambiente terrestre, provavelmente tinha nesse período alimento abundante e ausência de predadores e competidores. Formas com adaptações sustentemente que permitissem a sobrevida em terra foram beneficiadas e aumentaram em número. Para isso, as modificações na morfologia e o comportamento foram necessárias e contribuíram para a diversidade de forma que encontramos atualmente no corpo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos.